Música Então, a dona Berta, pra nós, ela é a mãezona, é a madre da Feira Cantuta, né? E todos têm respeito por ela, é a precursora, ela que começou a feira, começou vendendo o seu anticult, né? E hoje tá aí passeando na feira, agradecendo a presença de todos, né? Com muita saúde, né? Com muita saúde, tem mais saúde que nós dois juntos. Ela conversando comigo, ela é muito lúcida, conversando, recomendando, felicitando, parabenizando. É importante o reconhecimento da dona Berta. Sim, a dona Berta, ela é uma pessoa muito, assim, gentil, uma pessoa educada, uma pessoa lúcida, né? Ela conversa com uma adolescente. Meu coração é muito grande para eles, para as pessoas que estão trabalhando aqui na Praça Cantuta. E me dá uma alegria, me dá ganas de chorar por eles. Eu também, por isso vim aqui cada semana a ver e compartilhar com as companheiras aqui. E eu me sinto muito feliz por estar na Praça Cantuta, porque é uma diversão. É um ponto de alegria e, às vezes, um ponto de encontro de todos os bolivianos. Isso é o que mais me alegra. Eu era na Praça Padre Bento mais antes e vendia eu solita anticucho. Então, já, um pouco, os brasileiros, chicos que são traviesos, esses me quitavam meu anticucho, se o levavam. E aí, eu passei um pouco de este também por aí. Então, de essa maneira, agora que estou neste lado, por isso me sinto alegre, feliz. Como vê agora, já cresceu a plaza, os brasileiros vêm e nos visitam? Sim, os brasileiros aqui vêm, de todos os lados. Eu tinha esses casos, vêm coreano, japonês, médicos vêm a comer anticucho. Então, eu me senti muito, vendia muito, por isso me fico feliz também. Hoje em dia, como me veem, como me vão ver também, me sinto feliz. Para que todos sepan, quem foi a dona Berta, a primeira vendedora aqui na Praça Cantuta? Sim, eu fui a primeira vendedora aqui na Praça Cantuta. Desde o Padre Bento, desde lá, os he traído até aqui, mas custou um grande para todas aquelas trabalhadoras também que me acompanham. Que está fazendo hoje em dia, doña Berta? Hoje em dia, só estou passeando, vengo a passear assim. Já não está vendendo nada? Já não estou vendendo porque a idade também não permite. Sim, dizem que está dando mudança de mais, de menos, não? É assim, é assim. E seus filhos, quantos filhos tem família aqui no Brasil? Aqui tenho três filhos. Três filhos? Três filhos. Já tem filhos? Não, tenho. Quantos filhos? Tenho quatro filhos, tenho. E em Bolívia, tem família ainda? Tenho ainda família em Bolívia. Irmãos? Irmãos? Não, só. Minha irmã, minha irmã, nada não tenho. De que lugar de Bolívia é Sorateia? Sorateia. De verdade? Sorateia. Minha abuela é Sorateia. Provincia, Laricaja. É uma terra, como se dizem... Um paraíso. Um paraíso. Um paraíso Sorateia. Um paraíso Sorateia. Felicitaciones, doña Berta. Muito justo reconhecimento desse diploma. Agora recebido esse diploma. E agradeço aos dirigentes da Plaza Cantuta. Estão muito agradecidos. E por poder ser o ano novo. Já dou uma felicidade. Feliz ano novo. Que trabalhem bem. Com feliz e prosperidade. Faça. E por que Sabe Berta. A R.